Amou-me Amou-me, eu não sei porquê Amou-me, eu não sei porquê Lá sobre a cruz Salvou-me Jesus Amou-me, eu não sei porquê Amou-me, eu não sei porquê Amou-me, eu não sei porquê Lá sobre a cruz Salvou-me Jesus Amou-me, eu não sei porquê Incomparável é esse amor Uma cruz se entregou E por mim quis morrer Meu Jesus Para dar-me o perdão Amou-me, eu não sei porquê Amou-me, eu não sei porquê Amou-me, eu não sei porquê Lá sobre a cruz Salvou-me Jesus Amou-me, eu não sei porquê Incomparável é esse amor Uma cruz se entregou E por mim quis morrer Meu Jesus, para dar-me o perdão Amou-me, Jesus Amou-me, eu não sei porquê Amou-me, Jesus Amou-me, eu não sei porquê Amou-me, Jesus Amou-me, eu não sei porquê